Oi gente eu vou mostrar para vocês a única abóbora que só só serve cozida Ah velho mas eu cozido não só serve assada Ah velho mas mas isso aí você já falou esse tipo mas não expliquei direitinho entendeu existe várias coisas quer dizer que é essa abóbora aqui ela ela é comida como carne como se fosse carne é o mesmo gosto de carne rapaz é a carne abóbora a conheça a carne abóbora aqui ó essa aqui ó eu já coloquei vídeo dela aqui ó como é que você faz você você como é que você faz com ela entendeu você faz um buraco um buraquinho assim ó tira toda a buchada dela que é pouca não é muito a carne dela é bastante e aí você faz um buraquinho com fome aí você pega e depois você redonda assim como é que se assa a abóbora abóbora é mostrando você como é que faz um buraco assim tira toda a buchada com uma faquinha ou qualquer coisa assim lá dentro né e depois de tirada você enche de carne de carne de dentro carne moída geralmente é carne moída né mas você pode colocar torresmo de porco você pode colocar é o que você quiser aqui ó que produz abóbora essa é abóbora ela mais ali ó lá 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 aqui mais pequenininho ó aqui produz abóbora aqui produz abóbora tá é questão de dias você aí você faz depois você pega abóbora depois tá tudo cheio de carne bonitinha aí você vem com a tampinha e tampa de novo e coloca assar assar no forno isso aqui não é não é casca não gente isso aqui é só uma uma casca de nada é ela é casca mas não é casca não isso aqui é casca mas não é casca não tá e aí depois você pega ela rapaz depois depois tiver assadinha você vai ver vai ver que ela fica meio 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 rolão ela fica meio rolão assim é aí depois tiver meio rolão meio roxão aí você pega um pouco muito como a ver mas eu gosto mais de carne então você como a carne joga abóbora fora o gosto já passou para a carne o gosto você pode colocar tempero que você quiser pode colocar o gosto já passou para a carne aí já era mano aí já era o gosto de 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 médio misturado com caganeira assim é um gosto já com médio caganeira assim que parece que você vai estourar o botão de tanto comer é parece que vai estourar o botão tanto comer ah meu velho estoura o botão o botão aqui ó aqui ó é duas abóbras você pode ver aqui ó duas abóbora ah meu velho vai estourar o botão tanto comer carne sim aqui ó que é abóbora exclusivamente passava olha é é só serva assada tá gente não adianta você você querer fazer outra coisa dela que não dá não tá é aqui ó que tá cheio ó ó que tá cheio ó ó aqui ó a lajuru bebe tá vendo ó meus bebês ó o공 ódeep óveуда ó eu sei que não possível aqui ó ó ó ó ó ó ó